Falta pouco para a maior feira de artesanato da América Latina. É na semana que vem. Para os expositores da Fenearte, a produção está a todo vapor. Léo Pinheiro é artesão. O trabalho dele é transformar o metal bruto em joias. A produção é feita o ano todo, mas quando chega o mês de junho, o trabalho fica dobrado. Isso porque é preparação total para a Fenearte. O foco de produção, terminou a feira, a gente tem que começar. Porque a gente tem que estar com ideias novas para poder concorrer, para poder entrar. Porque a gente faz parte, a gente participa de uma seleção. Então eu não posso levar as mesmas coisas há 23 anos. A gente está sempre renovando. A família toda trabalha junto. A gente às vezes chega aqui de 5 horas da manhã e sai 7 horas da noite. Para poder chegar ao objetivo que é o sucesso dessa oportunidade que é a feira. Segundo a filha, que cuida da parte financeira do negócio, a feira representa cerca de 40% das vendas do ano inteiro. Depois da Fenearte, a gente sente todo o retorno. Retorno de clientes que não conheciam a gente, que vêm no ateliê. Assim como o Léo e a família, milhares de outros artesãos trabalham duro para levar sua arte para essa que é a maior feira de artesanato da América Latina. Micaela está com a produção a todo vapor. A gente precisa produzir antecipadamente e principalmente quem trabalha com a cerâmica, que a principal matéria-prima é a argila. A gente precisa ter um tempo, porque precisa modelar, esperar o tempo da secagem. Aí tem a primeira queima, depois vem o processo da esmaltação, da decoração. Então esse processo é muito lento, por ser um trabalho manual. Os utilitários em cerâmica serão o tema da Fenearte deste ano. Um prato cheio para ela, que trabalha com o material há mais de 15 anos. Além da renda, é muito importante também a visibilidade da feira. E essa troca de experiência com outros artesões, artistas, mestres que vêm de outros estados. Então essa conexão envolvida é muito importante. Este ano a Fenearte acontece entre os dias 5 e 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. Apenas no ano passado, 300 mil pessoas passaram por lá, movimentando mais de 40 milhões em negócios. Apenas no ano passado, 300 mil pessoas passaram por lá, movimentando mais de 40 milhões.